Gustavo Lima abraçando Andressa Suíta no jantar, com muita resenha e brincadeira. Querendo ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ativando a sineta das notificações para que o YouTube te entregue as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê! Eu quero comer, tô com fome. Nossa senhora! Vamos aí cá. Aqui ó, aqui ó. Põe mais feijão aí que tá pouco, tá não? Põe mais feijão aí que vai ficar firme. Gente, não deixa de ir no chão não, pelo amor de Deus, viu? Põe uma farinha nesse trem aí pra dar uma engrossada aí, ó. Tem que fazer um concreto aí. É, ó, faz um concreto aí, porque senão não firma não. Você come demais. É a segunda vez que ela tá comendo, gente. Segunda vez. Eu tô gravando. Ah, tô aqui. Ó. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Tem que respeitar o senhor aí, né? Eu vou ver o prato. Pra quem acostumado a comer caviar, não comeu ovo caipira aí, ó. Filma aqui, ó. Mãe, tira o violão, você tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Filma. Gente, tá achando aqui? Só sobrou a rapa pra mim. Ué, que é uma rapa. Hum, minha carinha. Fome, hein? Ele tomou meu prato e falou que o senhor é o que come. Sobrou a rapa pra você, né? Sobrou a rapa pra você, André. Ó. Maravilha, hein? Uai, eu tô sem comer desde meio dia. Cadê a dieta dele, borracha? É, cadê a dieta que você fala o tanto? Eu já fui, ó. Três quilos, meu filho. No dieta. Cadê o marambuinho? Eu tô sem comer desde meio dia. Cadê a dieta dele, borracha? É, cadê a dieta que você fala o tanto? É. Eu já fui, ó. Três quilos, meu filho. No dieta. Cadê o marambuinho, dieta? Mais vale um gordo aleco é um mago triste, hein? Mais vale um gordo aleco é um mago triste. E o Cauê, gente? Olha ali, né? Não, fala igual. Fala igual, fala igual, gente. Mais vale um gordo aleco é um mago triste. Só me pode rasgar a rede, gordo. Gustavo, Cauê chegou tomando a coca ali. Deu até gosto, ó aí. Aí sim, hein, né? O melhor do meu que é uma coca, ó. O melhor do meu que é uma coca, ó. Nossa senhora. Esse povo é acostumado a comer caviar, beber champão, e eu beber pingo. Olha, o ovinho capira desse. Joga mais um aí, joga mais um aí pra estar afirmado. Vem fazer um concreto. Né, amor? Aí, ó. Comendo de novo. Pelo amor de Deus. Você pegou o meu braço? Não, mas eu lia dois, aí. Ah, não, mas eu lia dois. Mas eu lia dois. Saudade do meu truco. Mas eu tava com você, amor. Mas foi com você, ué. Que que é isso, né? Não, você tá com saudade do seu sogro. Eu tava com saudade do meu sogro. Eu tava com saudade da minha mulher porque... O que? É melhor um gordo alegre... Ou uma actriz. Fala de novo. É melhor um gordo alegre que uma actriz. Não é porque você tem dieta, não. Não é que você tem dieta, não. E aí, gostou? Então compartilhe em seus grupos de WhatsApp. E aproveita e deixe o seu melhor comentário aqui embaixo para o casal mais amado do Brasil. E até mais, bebê. E aí, vamos lá.